Bom dia, Senhor amigo Salvação, a minha vida pertence a Ti És a paz no meu coração Teu caminho eu vou seguir É o dever de todo cristão Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a Tua luz Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a Tua luz Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, ó meu Senhor Abençoa este meu dia Derrama o Teu amor Bom dia, Deus da luz Bom dia, Deus criador Me livra de todo mal Me arranca cada dor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a Tua luz Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a Tua luz Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Amigo Bom dia, Senhor Irmão Bom dia, Senhor Jesus Tu és a minha salvação A minha vida pertence a Ti És a paz no meu coração Teu caminho eu vou seguir É o dever de todo cristão Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a Tua luz Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a Tua luz Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, ó meu Senhor Abençoa este meu dia Derrama o teu amor Bom dia, Deus da luz Bom dia, Deus criador Me livra de todo mal Me arranca cada dor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a tua luz Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Jesus Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Bom dia, Senhor Me dá a tua luz Amém.